Beleza galera, estou aqui eu a trazer esse vídeo aqui rapidinho sobre o que foi aquele fracasso do filme Cavaleiro do Zodíaco como um filme daquele pode ter sido tão ruim assim primeira vez que eu vejo um filme baseado em uma franquia tão conhecida, tão grande, tão adorada em boa parte do mundo não fazer nem um milhão na sua estreia nos Estados Unidos eles sabem que lá eles não são muito chegados a anime, a Cavaleiro do Zodíaco mas mesmo assim quem não conhecia não teve nem aquela curiosidade de ver, de querer assistir para ver se era um filme bom foi uma coisa realmente incrível, uma decepção sem tamanho e o pior que até no Japão o filme não foi bem, lá que era para ele fazer, digamos, se pagar era lá e não se pagou, não conseguiu nem isso aqui no Brasil onde teve a bilheteria melhor, chegou perto de um milhão no México também, passou a casa de um milhão e foi só, mas nem na China também, que eu sei que eles gostam também do anime, Cavaleiro do Zodíaco mas lá também não foi bem sucedido agora a gente se pergunta, mas onde foi que eles erraram? na minha opinião, ali eles erraram em tudo no começo, pela escolha do elenco, tudo bem que o personagem que faz o Ceia ainda tem um, digamos, um certo carisma, ainda aparece um pouco agora o restante, que faz o Binsumado, o Avô da Saúl e também não foi uma escolha boa, tudo bem que é um grande ator, o Sam Penn mas ali, teria que ser um ator um pouco mais velho para fazer o Avô a Saori também, digamos, que ainda dá para levar, não foi de toda ruim assim agora a Frank Jensen, onde eles mudaram o sexo do personagem aí é onde começa um pouquinho da lacrate também, na minha opinião, teve um pouquinho de lacrate neste filme aí aí a gente vê o personagem do Icky, o ator também não tem nada a ver outro detalhe realmente que estragou bastante o filme, né o roteiro, a gente vê que basearam naquele anime da Netflix que não tem nada a ver com a série original, nem com o anime original aí na época o anime foi um fracasso como é que você vai fazer um filme baseado em uma coisa que já não deu certo esperando dar certo se você fizesse mesmo um negócio totalmente diferente mas que fosse ali, digamos, tirando a base do anime tudo bem, mas eles fizeram praticamente o mesmo e colocaram coisas que a gente, fãs fãs que eu digo nós, os mais antigos que assistiram na época da TV Manchete na década de 90 nós não queremos ver nada daquilo que passou na Netflix a gente quer ver aquele anime antigo, aquele desenho da década de 90 lá que a gente viu aí ele bota cenas de ação com explosão com um negócio moderno que pra nós não faz parte da obra aí realmente não tinha como prestar não aí depois, um outro detalhe crucial foi os efeitos e o desenho, né a armadura lá que não tem nada a ver tudo bem que os efeitos podem dizer que o orçamento, né foi baixo muitos dizem que foi 60 milhões, né pra fazer um filme outros dizem que foi 60 milhões pra fazer uma trilogia ou seis filmes, né se eu não me engano aí seria mais ou menos, digamos 10 milhões pra esse filme, né mas mesmo assim o desenho da armadura ali aquele desenho do Ike ali ficou um negócio sem perna e cabeça o do C, então a melhor cena do filme é uma cena que não tem nada a ver com o anime a hora que ele bota a armadura pela primeira vez que na verdade nem é a armadura é uma armadura lá de treinamento a gente esperava isso quando ele fosse vestir a armadura de pernas o verdadeiro isso não teve foi um diretor mesmo sem perna e cabeça ali foi um roteiro mesmo muito mal escrito foi um negócio ali que realmente foi dinheiro pegado amassado e jogado fora ali não tem explicação há muitos anos a gente sonhava com um filme de cavalo de zodíaco mas a gente não sonhava com um negócio tão ruim não um filme que estaria abaixo desse na minha opinião seria Dragon Ball Evolution mas olha lá se não tiver pau a pau hein porque os dois não tem nada a ver com o anime os dois são ruins os dois são mal dirigidos mal escrito mal produzido realmente estão falando que vai ter a continuação que o dinheiro o dinheiro foi pra mais de um filme que já teriam feito já estariam fazendo apostando que o segundo ele vai se recuperar mas se continuar igual esse meu amigo vai cada vez só se afundar mais então era isso era apenas a minha opinião rápido que eu queria trazer pra vocês aí sobre que já tem um bom tempo que estreou e é isso galera valeu beleza eu peço a vocês aí que qualquer ajuda que vocês puderem dar no Pix qualquer doação é bem vindo a qualquer valor é bem vindo obrigado falou até a próxima